é live gravada com dele aí chat é esse continua guardando é a noite boiô boiô, eu adoro esse nome esse PS3 é retro? não vamos lá tá me dando falta de ar mas é normal chat, é normal é só beber água, oxigenar o bagulho Super Nintendo? não Super Nintendo não ah, levou semana passada, é nóis mano, é nóis ó, Xbox 4GB não, 4 não, tá com 250 não 4GB, 800 reais outros não te contem beleza 800 reais PS3 desse tá quebrado não tá não, pô, eles vendem bagulho revisado, bonitinho, seu amor melhorou, tiozão? tô melhorando, o pediatra me deu um remédio tudo que sai do tiozão é testado, véi você cola na loja lá, qualquer dia, qualquer horário, os caras tão testando a videogame lá, véi você tem mentalidade suba sabe que que eu acho estranho? as tv de tubo dele não fica ficando sega cd de pedreiro, beleza? será que é por causa da webcam? sega cd de pedreiro aí, ó, tá todo chapiscado a capa pode ser a sequência da webcam é 1800 não fica aquelas linhas pretas no fundo? é só passar um paninho com o Tinder, mano sai tudinho e se duvidar sai também a logo, sai a caixa, sai tudo aí eu já... mostra é tirar o bagulho aí velho isso aí é a versão estrelada do bagulho, pô é a versão, versão Galaxy, igual aquele Toto TNDS lá é isso aí tá com um presente, hein? tá recheado eita, porra cadê, deixa eu ver o que que tem nesse segas aí tá com o Lords of Thunder tá com os manuaizinhos aqui de Attack Toy nossa, tá com o Mega sim, já tá com o Mega ele tem a base aqui fonte original, tudo certinho, beleza? então, o meu tem que ter a base e os manuals tem que pegar do... tem que comprar pro meu tu tem, cd? tem o que que muda do cd? é jogo normal, só que gráfico melhor? não, jogos de gráfico melhor, pô aliás, essa só ligar e jogar ah, o Jair passou a tarde são testes, né irmão? era só ligar e testar ele jogou a tarde inteira você vai mandar o confio? você se oprima ou não? nossa, o Sega Mark tem ó olha lá atrás, olha lá atrás, olha lá atrás olha lá, olha lá não, já vi, já vi, já vi, já vi vou prejudicar de virar, peraí não é o... não é aquele lá não é o outro tá, mas aquele ali é o meu é seu também? você vai prejudicar nos dois? não, não eu só quero aquele, Nútil não, aquele que você viu ali atrás mas não é o seu, é outro ah, o Sábado tinha uma boa sua ali, mano tá, vamos ver você não viu direito ó, tem 4,5 aqui então, mano, tem uma vontade que tem essa porrinha aí tem 4,5 tem um manualzinho aqui até que tem essa porra ó, veio do Japão aí vem um adaptador pra você jogar o Master System ou seja, o bagulho já é ruim vem um adaptador pra você jogar algo pior vem um cartãozinho aqui, ó fontezinho original bonitão 3 mil caralho não dou nada 3 mil não, não, não 3 mil guarda lá, guarda lá guarda lá ó lá, 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 atrás ó lá, 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 lá tá lá, 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 lá agora, 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 agora não, não, não não, esse eu tenho, Luiz você tem esse? ah, não esse eu não faço questão de ter, não sério? esse eu acho uma bunda eu peguei lá na loja você já viu como é que é? você já testou? não é, 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 é forte eu só vou falar o meu, o meu, o show, pô só uma coisa não, o seu é show o seu é show eu vou falar o preço e aí você confia 4 e meio caralho mas dá pra ver que a caixa tá como? não, não, não você confia, confia então, esse console aí vai começar a ficar super raro porque ele foi recolhido ai, Jailton ó, 4 e meio, né primeira coisa, o preço dele tá uns 5 pau, mais ou menos então, o preço já tá bom mas olha só tá, vocês dois sabem que produto é esse eu não ia falar no escurinho, porque é sacanagem mas, Jailton ele botou mais um controle feijãozinho no bagulho é o USB esse controle é dois controle, velho vai com dois controle o bagulho, mano só esse controle aí é 670 conto é dois controle, mano eu falei, confia no preço, mano se ele não quiser o controle eu falei, mano, confia no preço que eu vou falar o Rafael, eu nem preciso perguntar se ele confirma, mano puta que laranja confirma não, Rafael e agora, já, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando nossa, ele vai botar o FZ10 antes ainda, mano ah, mano, filho da puta eu não quero o FZ10, não você tem jogo de 3DO? é uma honra nenhuma isso aqui vai começar acho que eu tenho um sonho no RoadHash eu nem abri eu nem abri porque ele tá impecável, irmão tá impecável beleza? mas, mano, era meu sonho ter um 3DO, meu sonho eu vinha na revistinha a gente abriu ele inteiro ontem, não olha lá, botou o FZ10 ainda, mano pega o RoadHash aí pra mim pega o RoadHash aí RoadHash é pra mim mano, ó ele me deu presta atenção esse aqui é pra crianças exigentes exigentes tá? primeiro que essa caixa aqui já é dificinho de achar certo? ó porra, tá mano o caralho tá enjoado, velho tá enjoado esse aí também tá, tá, tá mas eu tô te falando a do outro a caixa tá zero, rato não, não, não é meu, é meu, é meu, é meu rato, pra não te falar que a caixa tá zero ela tá negativa, mano é meu, é meu, é meu não precisa ver o aparelho tirou o delay aí, né? deixa eu ver, deixa eu ver não precisa ver o aparelho e eu ainda vou pra repro do RoadHash aqui, ó ué, esse RoadHash é maneirão, mano 3 e 100 3 e 100 tá no esquema, tá no esquema, tá no esquema beleza dos mesmos criadores do Big Mac não, vai, não é o seu, 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 é o seu é o seu puta que pariu, Lourdes é o rodou a porra do Ed do McDonald's aqui, viado é o seu, é o seu bota aí, bota meu 3DO ah, FZ1 eu vou te falar o preço e você dá Enter tá, 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 tá ele falou não dar um ganho de leitor nesse é muito judiação vamos pôr um leitor novo mentira 3 e meio 3 e 500, 3 e 500, 3 e 500 será que eu peguei, será que eu peguei, 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 peguei pegou, pegou, pegou peguei boa, mora, churra pegou, pegou, pegou puta que pariu porra ah não, mané boa, mora, churra aaa até pôr o microfone porra ué, tá cheio de sacanagem o patinete ó, ali abre aí agora é o seguinte humilde agora ah não, eu ia pedir pra ele abrir então, esse daí eu nunca vi, Lud mano, eu nunca vi isso na minha vida, velho eu nunca vi isso também, não esse aí que ele vai mostrar agora, eu nunca vi, mano vamos lá ó vixi o bagulho do 3DO é louco, irmão esse aqui é um 3DO de gaveta só que da marca Gold Star não é da Panasonic é o que menos saiu beleza é o que menos saiu é o que menos saiu é o que menos saiu esse acho que eu sou o mais caro é muito raro é o que? 4? caralho 5,7 cento eita chibata gorda 5,7 cento eu não sei, o FZ1 eu acho que é mais bonito que o FZ1 é o que eu sempre via na revista, o FZ1 o FZ10 eu não... veja bem porque poucas vezes você vai achar esse aparelho na caixa, beleza? pouquíssimas vezes você acha esse aparelho na caixa em 4 anos de loja, esse é o segundo que eu vou vender na caixa boa Rafa Carvalho, desumilde, hein? esse maluco aí é do agronegócio, hein? esse é do agro, é do agro, agratec, agro é tudo agro é pop, filho agro é pop, irmão é um piratinha de 6 botões da época um dos melhores que tem eu quero também pirata ou não controle de 6 botões do 3DO não acho, irmão